Olá! O livro O Emblema Vermelho da Coragem, do escritor Stephen Crane, é um dos livros mais conhecidos da literatura norte-americana. Um dos motivos para isso é que ele foi o primeiro a tratar da guerra civil americana, aquela em que o sul lutou contra o norte, de uma forma realista, sem idealismos exagerados ou de uma forma romântica. De fato, é um livro bastante realista sobre um dos episódios mais sangrentos da história dos Estados Unidos e cuja memória é até hoje o motivo de disputas. O protagonista, Henry Fleming, é uma forma um tanto patética de retratar o heroísmo que movia a maioria dos soldados que se alistavam voluntariamente para lutar contra os separatistas do sul. No entanto, é no calor das batalhas que a coragem é realmente testada. O conflito é mais caracterizado por uma confusão do que propriamente por certezas. Nada de grandioso que se anuncia acerca da guerra parece permanecer em pé no campo de batalha. Generais desnorteados, um sentimento de perda de esperanças, um senso enlouquecedor de autopreservação que se choca o tempo todo com a fraternidade entre os soldados. Tudo parece estar conspirando contra a ideia inicial de heroísmo que alimentava o jovem Fleming. Pelo contrário, a sua rotina era feita de sangue, lama, suor e tiros. As suas experiências parecem atestar que ele se trata mesmo é de um insignificante dente de uma grande engrenagem. As certezas que o Henry tinha sobre o início, um papel nobre em lutar uma guerra, se desfazem mediante essa gigantesca situação de guerra. O emblema vermelho da coragem de que fala o título é concedido a Fleming quando ele é acertado por um golpe de coronha e passa a ostentar uma cicatriz, prova de sua suposta bravura. Mas que se mostra um monumento vazio e relevante diante das urgências da realidade nua e crua da guerra. Pouco a pouco, o autor vai destruindo cada uma das expectativas de Fleming, de modo que se desenhe por detrás de sua trajetória individual uma constatação que se mostra coletiva. Não há nada de heróico, nada de romântico ou idealista na guerra. Esse livro mostra uma interessante característica do comportamento humano, que vale a pena conhecer. Boa leitura! Boa leitura!